Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje é terça-feira, são 10h30 da manhã e eu já acordei faz tempo, já fiz algumas coisas que eu precisava e agora eu tô sentada aqui estudando patologia, que eu preciso fazer algumas questões e eu tô aproveitando pra anotar algumas coisas no meu resumo que eu não anotei porque durante a aula eu tava anotando nos slides, né? Oi, Nick! Também gosto de rever as aulas de patologia porque é um assunto que eu gosto e é um assunto que se eu não entendi muito bem durante a aula, mesmo o professor explicando de novo eu vou lá e repito quantas vezes eu quiser, sabe? Estou aqui fazendo mais anotações ainda, fazendo o meu resumo aqui no computador, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. E hoje, eu também tenho prova hoje, eu tenho essas questões pra fazer ontem eu fiz prova também de empreendedorismo, tirei 10, tô muito feliz porque é um assunto que eu gosto, é um assunto que dá um pouquinho de preguiça porque é muito texto, essa aula de empreendedorismo foi uma aula realmente pra gente estudar sozinhos hoje a minha mãe acabou de sair pra fazer, pra pagar as contas e aí eu vou aproveitar pra fazer essas atividades a tarde eu vou estudar pra prova de gastronomia semana eu tava bem ansiosa, na verdade, ontem com tudo que eu tinha que fazer eu ainda tô um pouco ansiosa porque eu tô um pouco nervosa com a prova de hoje mas eu tô mais tranquila, eu tô nervosa pra sexta-feira porque é a apresentação do meu TCC semana que vem também é prova, atrás de prova quinta-feira a gente, eu vou ter prova de manhã de patologia e à tarde eu vou ter aula prática de gastronomia e aparentemente a gente vai fazer tipo um seminário, né? um seminário, um simpósio e parece que a gente vai ficar até a noite lá eu tô cansada de me estressar com a faculdade, sinceramente mas enfim então eu vou fazer agora as questões de patologia sejam bem-vindos a mais um vlog que vai ser misturado com o story vlog porque, enfim, eu vou ter muita coisa pra estudar hoje então vocês vão me ver estudando aí mas é isso, gente, eu avisei e pelo jeito vocês estão gostando eu fico muito feliz com isso e tendo vocês interagindo também é muito bom muito obrigada e eu espero que eu esteja incentivando vocês a estudarem, tá? e, bom, vou continuar aqui e vou mostrar mais um pouquinho pra vocês e, bom, vou começar já é, bom, vou começar já Tchau. Tchau. Meu Deus, gente. Eu tô extremamente cansada. Agora são 3h38. Desde então eu tô fazendo um negócio de patologia. Só pra fazer a sopa da dieta que eu voltei a fazer. E acho que eu terminei, era 12h30, 12h15. E desde então eu tô aqui fazendo tudo de novo. Mas eu demorei mais do que o normal, porque eu tava assistindo a aula de novo pra algumas coisas que eu não tinha entendido. E anotando coisas que eu não tinha anotado lá nos slides. Então por isso que eu também demorei mais do que eu deveria. Minha mãe já saiu. Acabou de sair, na verdade. Porque, enfim, ela vai levar a Rafa e a minha tia lá na escolinha pra tirar foto. Tô cansada, tô com dor nas costas. Ai, Jesus. Se vocês forem fazer alguma área da saúde. Se preparem, gente. Porque assim... É choro. Desespero. E alguns xingamentos que você vai levar aí, assim... Pra você mesmo, tipo... Se xingando porque você errou alguma coisa. Pelo menos acabei agora. Só vou... Passar as respostas e as perguntas pro rascunho que eu tenho de todas as atividades que eu já fiz de patologia. Uma dica... É... Se a sua professora é de patologia. Ou qualquer professor seu que dê a atividade, assim, solta. Anota a pergunta e anota a sua resposta. Tanto no caderno quanto, enfim, no computador, no iPad, tablet, enfim, qualquer coisa. Porque isso te ajuda muito também na hora da prova, gente. Além de ajudar você a estudar também. Porque aí você já tem uma noção das perguntas. Você já consegue dar uma estudada também. Próxima vez que eu gravar, talvez eu esteja me preparando para fazer a prova. É isso, gente. Bom, gente. Estou saindo agora. São cinco horas. Aproveitei pra descansar um pouco. Aproveitei pra estudar um pouquinho de gastronomia também. E agora... É torcer pra vir uma nota boa, né? É isso, gente. O que for acontecendo, eu vou mostrando pra vocês. Nossa, minha cara tá bem melhor, né? A cara tá menos de cansaço. E é isso, gente. Deixa eu prestar atenção aqui na direção. Próximo, gente. Próximo. 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 O que é isso? O que é isso?